Vem ele, na ponta dos dedos, na ponta da urna, ele vai tirando a diferença. Lá vem Luiz Inácio, ele pega a reta da Bahia, a reta do Nordeste, agora ninguém segura mais, ele ultrapassa, lá vem ele. Luiz, 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 Luiz Inácio da Silva do Brasil. Ele vence de novo. Depois de tantos anos, ele empunha a bandeira do Brasil. Traz de volta a esperança. O Jair não se conforma, ele pede corrida em pressa.